E ainda em Juiz de Fora, um rapaz de 24 anos foi baleado por engano. A Glaine, é isso aí o nome dele? A Glaine Pereira Mendes da Silva andava pela rua quando o suspeito se aproximou e disparou. O jovem foi atingido na barriga. Pouco tempo depois, um adolescente de 17 anos foi apreendido e confessou que errou a mira e que o alvo era, na verdade, um homem que estava próximo da vítima. Que isso, rapaz. A Glaine foi levada para o hospital de pronto-socorro e passou por uma cirurgia. O estado dele é estável. O sargento Tiago Menegos conversou com a nossa equipe e contou detalhes da ocorrência. Vamos ver. A pessoa confirmou que a pessoa atingida, na verdade, não seria o alvo. O alvo seria essa outra pessoa, que inclusive foi vítima mais duas vezes de tentativa de homicídio no mesmo local. Ele explicou que seria o motivo dessa tentativa de assassinato de mais uma? Ele falou que é uma guerra que existe entre a Araucária e o pessoal do Monte Verde. Vale Verde, na verdade, não apontou outro motivo. Ele falou que é pelo fato de ele morar na Araucária.